Olá galerinha, eu sou Zé Carlos, aleluia da Serralheria, aleluia, aqui no bairro Dina Borges, em Onápolis, no extremo sul da Bahia, e hoje estamos aí concluindo o pedido de seis banquetas para a loja Motral, autorizada das marcas Steel, aí seu Osébio e Júnior, olha aí, que beleza de material, as banquetasinhas, ou bancos de balcão, como queiram se chamar, todas prontas, foram confeccionadas com metalom, 2020 na chapa 18, que é um material reforçado, e pintado de preto fosco, então está aí, já mandei as fotos para o cliente, o cliente está satisfeito, com o que viu, feliz da vida, agora vai para a parte do estofado, que não vai ser feito por nós, da Serralheria, aleluia, mas sim um capoteiro, um outro profissional da área, então está aí, o papel da Serralheria, aleluia, era só confeccionar as banquetas, estão aí, todas prontas, prontas para ir para a capotaria fazer o trabalho de estofado, então se inscreva aí no nosso canal, para fortalecer, você que não é inscrito ainda, deixe o seu joinha aí, acione o sininho aí, para estar recebendo novos vídeos, sempre a gente está mostrando aqui novidades, na Serralheria, aleluia, beleza? Então um abraço e até o próximo!